Abertura Emanuel Novo Que golaço Mobilidade e atenção A equipa do Belenso, o remate e o golo Marca o primeiro do jogo Está na frente do Belenso aos 5 minutos Está bem no primeiro momento Atenção ao remate e para o gol Que golaço do meio da rua Para o Na baliza leão Atira Xabatã no local E golo É o golo do Belenso Aqui no estádio Portimonense Tchau 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 Tchau